Salve rapazes e tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal preferido da internet e Sintera. Apesar de eu ser completamente cabaço em jogos arcades, eu particularmente tenho muito carinho por certas franquias desse gênero. E obviamente Tekken é uma delas, porque senão eu nem estaria fazendo esse vídeo. Aliás, já fiz vários vídeos de Tekken aqui no canal, já fiz live de torneio com inscritos e a galera realmente gosta muito desse jogo. Aliás, Tekken foi um dos jogos que eu mais joguei, repeti jogadas e zeradas no modo arcade quando eu tinha meu primeiro Playstation 2 lá em 2011. Então sim, eu tenho muito carinho por esse jogo, gosto bastante, apesar de eu não estar tão inteirado assim em relação a lore do jogo. No entanto, tem um certo jogo da franquia que na minha opinião é um tanto quanto obscuro, já que eu quase não vejo ninguém falando ou jogando ele na internet. E foi pensando nisso que hoje então eu decidi trazer as minhas primeiras impressões, porque sim, eu nunca joguei esse jogo. E pelo que eu estava pesquisando aí afora, é um jogo bastante bom na verdade, o jogo com uma nota muito boa. Olha só o Metacritic, todo mundo confia nesse site, né? E é o seguinte, ó, drop o like no vídeo, se inscreva no canal, porque afinal, o vídeo vai ser bom, isso eu lhe garanto, você não vai se arrepender. Então vamos começar. Apesar de ser um jogo muito antigo, Tekken 5, na minha humilde opinião, envelheceu muito bem. E hoje então a gente vai estar dando uma olhadinha aqui no Tekken 4. E como eu falei aqui na abertura desse vídeo, eu nunca joguei esse jogo. Essa é literalmente a minha primeira vez abrindo o mesmo. E que pena que é no emulador e não direto no console. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar a cutscene. Falando em cutscene, a cutscene inicial do Tekken 5 é muito boa. E eu já estou vendo de onde foi que os caras tiraram, vou dizer inspiração, mas como eles permaneceram com o mesmo estilo gráfico, né? Eu me sinto muito poser. Tô vendo essa cutscene porque eu não tô entendendo nada, cara. Eu realmente tô entendendo nada. Eu não entendo da lore de Tekken, tá, galera? Eu só sei que tem um pouco a ver com debônios e hierarquia de debônios e essas coisas aí. Muito bem, vamos começar. Beleza, easy, médium, hard, ultra hard. Vamos no médium, né? Porque eu sou ruim. O menu me lembra bastante o menu do Tekken 5. Apesar de que lá no Tekken 5 é um pouco mais estilizado, né? Tem uma musiquinha de fundo. Então, story battle, arcade, time attack, versus... Tem battle, survival, praticar treino, Tekken Force. O que é isso aqui? Isso aqui é tipo um... Um modo história? O que é isso aqui? Vou até dar uma olhadinha. Realmente, cara, vem com uma lista de personagens, assim, bem limitada, né, cara? Olha só isso aqui. É bem pouco personagem e já vem com bem pouco liberado também. Vamos jogar então aqui com a Christy. Christy é... Tô ligado, né, mano? A Christy é da daorinha. Isso aqui vai ser tipo um modo história, eu suponho. Vamos ver aí. Cara, o gráfico é daquele jeito, né? E, mano, pior que é o modo 3D, assim... 3D e meio, pra dizer no... Pra ser mais exato. Na real, 3D é 3D mesmo, né? O plano é a câmera. O pior é que é um modo RPG, praticamente, né? Um modo de passar de fase, um modo linear. Eu chamo tudo que é de passar de fase de RPG, galera. Desculpa a minha ignorância aí. Mas é meio... Meio complicadinho, peraí. Acho que dá pra fazer os... Ah, eu acho que são os mesmos combos, cara. Os mesmos combos do Tekken 5, né? O gráfico é levemente inferior ao do Tekken 5. Eu acho que... Não sei se é só impressão minha, mas eu percebo que tem menos polígonos aqui. Vamos avançar. O Christy é mó roubado, né, mano? Agora, assim, o outfit dela aqui tá meio ruim, pra dizer no mínimo, tá? Esse verde aí, essa camisa dela aí... Porra. Parece uma versão feminina da camisa do... Do... Do Womax, lá do Ben 10, mano. Nossa, o efeito sonoro disso aqui, cara. Mas sim, eu creio que isso aqui seja um minigame, né? Sei lá. Um adicional aí pro jogo. Deve ser, tipo assim, pra fazer umas pontuações, alguma coisa assim. Tá. É meio paia. Pra ficar mais interessante, eu fui atrás de um save data, já com tudo desbloqueado. E, assim, é pouco personagem, cara. Não tem o que fazer. Mas eu percebo que aqui já tem algumas caras, alguns rostos bem conhecidos, por mim, pelo menos, lá do Tekken 5. Tem esse combote aqui. O que é esse combote, mano? Combote, cara? Vamos dar uma olhadinha em tu aqui, nosso amigo Dean. Fico muito triste de ver que a Azuka não estava aqui ainda nesse jogo. É realmente lamentável. E, mano, essa skin da Christie aí tá meio paia, viu? Meio paia. Cara, essa HUD, mano. Essa HUD, velho. Nossa, que HUDzinha badaras, mano. Olha só, mapas diferentes também, né? Que é um aeroporto. No Tekken 5, os mapas, na minha opinião, são, assim, grandes atrativos do jogo. Eu acho que os mapas do Tekken 5 são, assim, o ápice de gráfico do jogo. O 3D dos personagens é até bom. Você pode ver que até a física aqui funciona muito bem, né? Com a Christie, se é que vocês estão me entendendo. Mas, piadas à parte, aqui, é que eu já sinto até o gráfico de sala também um pouco inferior, né? Eu não sei exatamente a diferença de ano pra cada jogo. Mas deve ser pelo menos um ano ou dois, né? Alguma coisa assim. O jogo tá bem easy aqui, cara. Aí, ó. De perfect. Ah, mano, ia ser um perfect. Eu quero saber quem é o boss final nesse jogo. Tipo, assim, o último chefão. Se é igual o Tekken 5, que é o véi lá transformado. Vocês veem como eu tô enterado da franquia, né? Eu até decoro, lembro, o nome dos... O nome do... Do boss, né, cara? Muito feio. Tá, isso aqui é uma rodoviária? Uma rua principal? Alguma coisa assim? Nossa, mano, tem muito pedestre ali. Legal. Detalhes do gráfico do personagem aí, da skin. O Jim perdeu o seu capuz. Essa roupa do Jim, se eu não me engano, ela também é selecionável lá no Tekken 5. Só que ela tem outra cor, eu acho. Não sei. Mas falando em roupas em Tekken 5, uma coisa legal que dá pra fazer lá é tu montar teu próprio outfit, né? Tu consegue montar um kit novo pro personagem. Eu lembro que na época que eu jogava no Play 2, eu era péssimo no jogo. Ainda sou, na verdade, sempre fui. Eu queria muito criar o meu outfit pros personagens, mas como eu jogava muito mal, eu não conseguia ganhar gold suficiente pra ir comprando os itens, né, mano? Deve ter colocado um modo história, na verdade, né, pra poder ver o boss final. Vamos jogar o modo história, então, vai. Vamos jogar o modo história. Uma coisa que a gente tem lá no Tekken 5, que a gente não tem aqui no Tekken 4, é a questão do modo história. Que lá tu consegue jogar meio que um modo linear, RPG, né, com o Jim. Você vai andando e tem vários mapas diferentes. É algo bem legal daquele jogo, que eu acho que eu até poderia fazer uma live daquilo, qualquer hora dessa, né? Muito bem, então. Story Battle. Ah, então, assim como no Tekken 5, cada personagem vai seguir a sua história linear principal, né? Ou então, quando eu vou jogar daqui com o Jim, deixa eu só testar aqui uma coisa. No Tekken 5, quando tu escolhe o personagem com um botão diferente, né, quadrado, X, bola, triângulo, ele vai numa skin diferente, né? Vamos ver se aqui é a mesma coisa. Aqui eu selecionei o quadrado. Vamos ver a skin que vai vir aqui. É, veio uma skin diferente, né? Vamos lá, baby. Beleza. Nossa, mano, a diferença de gráfico é absurda, mano. Você disse porque a Nina no Tekken 5 é bem mais bonitinha. É, essa skin aqui do Jim tá da hora, velho. Gostei. Gostei demais, hein. Vamos lá. O legal é porque o combo é bem parecido, né, mano? Então, como o meu jogo é o quinto jogo primeiro, eu fico feliz em chegar aqui no jogo mais antigo e ver que os comandos são os mesmos ainda. Por mais que eu não jogasse muito com o Jim lá, né? Receba. É, mano, um jogo bem limitadinho. Parece quase uma versão... Nossa, Perfect vai ter que consagrar, Nina. Tomou Perfect, vai ter que consagrar. Eu ia fazer uma leve comparação desse jogo... Me perdoem. Eu ia fazer uma leve comparação desse jogo com o Tekken 3. E eu ia ser... Ia até merecer ser xingado por vocês por isso, que eu não tenho nem comparação, né, mano? Tekken 3 é um negocinho assim meio triste, os polígonos lá, né? Play 1, né, cara? Tem muito o que fazer. Mas é isso. Receba. Coisa boa, hein? Tá, agora sim. Eu tô mais interessado em ver quem vai ser o boss final dessa Jossa, mano. Olha só que legal. Assim como no Tekken 5, aqui durante o modo história no Tekken 4, a gente tem algumas cenas. Quase que como se fosse cutscenes com história, né? Com detalhes de acontecimentos passados e tudo mais. Olha só. Tem até cutscene durante aí, assim, bem no meio da gameplay, velho. Muito da hora. Mas convenhamos que aqui a qualidade tá, ó... Uma uvinha, uma uvinha congelada. Oitava batalha agora, então, com o Kazuya, velho. Isso aqui vai ser muito difícil, mano. E olha só. O... 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 Ele deu uma trocadinha aqui no Outfit, né? Olha só, velho. Legal. Isso não acontece no Tekken 5, né? No Tekken 5, tu não tem essa mudança na roupa do personagem durante o modo história, né, cara? Legal. Da hora, da hora. Agora, assim, uma coisa que eu não vi aqui no modo história ainda, é que, por exemplo, lá no Tekken 5, tu tem umas cutscenes, assim, com gráfico do jogo mesmo, né? Cutscene em tempo real. Não é vídeo gravado, que nem aqui, por exemplo. Perceba que aqui no quarto jogo da franquia, desde o quarto jogo, a CPU sofre com isso, ó. Tu ficar só segurando setinha pra baixo e bolinha, dando chutinho baixo, pô, a CPU sofre muito com isso nesse jogo, cara. Beleza, então, rolou mais uma cutscene aqui. É, infelizmente, cutscene de vídeo gravado mesmo, né? Não é em tempo real, ali, rodando. É, parece que o veio aqui vai ser o boss final, igual no jogo seguinte, né? Final Battle agora? É, Final Stage. O boss final é o mesmo, só que aquele na forma base, né? Lá ele é transformado. O cara é o próprio Pikachu. Bora, veio. Aproxime-se, veio. Ah, mas foi muito fácil também, né? O jogo deve estar no easy pra eu estar jogando com tanta facilidade aqui, né? Beleza. Conseguimos zerar o game. Conseguimos zerar o seu modo história. Perceba the final cutscene. Olha, ele já tá... Ih, ele tá transformando, rapaziada. Ele está se transformando. Olha que coisa hediondíssima, cara. E aí? Ele vai poupar o velho, é claro, né? A gente vê ele, assim, poupar. Poupar é uma palavra muito forte, né? Ele não chegou a se transformar mesmo, né? Ele não ficou com o chifrinho, nem nada. Mas ele... Cara, eu preciso ver um vídeo da lore completa de Tekken. Porque eu, eu como gosto, né? Vou até colocar entre aças. Gosto da franquia, porque quem gosta iria entender tudo o que está acontecendo aqui. Eu, como sou um apreciador da franquia, deveria estar mais enterado na sua história. Então, prometo que vou pesquisar e me interar sobre. Beleza? Nossa, isso aí foi meio paia, viu? Meio paia esse final. Inclusive, eu acho que o início da história do... Do Jin lá no Tekken 5... É... Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse final aqui, né? Alguma coisa assim. O início da cutscene dele? Eu acho que tem uma cena disso aqui, mais ou menos. Enfim, rapaziada, drope o like no vídeo, se inscreva no canil. Eu espero, é claro, que os senhores tenham se divertido com essa preservada aqui. Vejo os senhores então em um próximo vídeo. Muito obrigado, valeu é nóis, vou indo nessa e... Falou!